Chegou o dia delas, as gêmeas da lacração, com vocês, Exu Bakira e Concheleva. Oi gente, eu sou Vivi Lima, comigo tá tudo bem, eu espero que com você também esteja tudo bem, tudo pleno, tudo fluindo. E antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir pra você, se você não é inscrito, se inscreve no canal, me acompanha nas minhas redes sociais e deixa um joinha. Filha de Vanessão e Marques, as gêmeas da lacração já chegou no mundo o que? Causando. O Lúcio, que é o irmão das gêmeas, Exu Bakira e Concheleva, ele tava radiante, feliz da vida que elas iam nascer, pelo fato que daí ia ter alguém pra apanhar no lugar dele. E foi bem no dia do chá revelação delas, que elas foram lá pra cachoeira, que é pra revelar lá se era menino, se era menina e quem era quem. Só que quando chegou lá, Vanessão entrou em trabalho de parto no meio do mato, as amigas rodearam ali e elas mesmas fizeram o próprio parto e nasceram uns bebês grandes, uns bebês grandes, uns bebês já de um tamanho de uns sete anos, já de um tamanho de sete anos. Mas nasceram ali as gêmeas, que uma ia chamar Exu Bakira, que Vanessão já tinha pensado no nome. Só que daí, ela não sabia que eram gêmeos. Ela pensou, uma eu sei que é Exu Bakira, deixa eu pensar o nome da outra. E falou Concheleva. E foi com muito amor no coração que Vanessão escolheu esse nome. Porque a mãe, ela gasta o tempo que é escolhendo o nome dos filhos. Entendeu? É natural que isso aconteça. Então foi com muito amor que Vanessão escolheu Exu Bakira e Concheleva. Pensei eu. Sei que passou o tempo e as meninas passaram um bom tempo na Disney. Mas como toda alegria não dura pra sempre, elas tiveram que voltar por quê? Porque começou as aulas. Professora Bolachão abriu uma escola e Exu Bakira e Concheleva vieram da Disney diretamente pra ir pra escola. Claro que elas chegaram na escola da maneira delas, né? Que elas iam chegar assim, desapercebida. Elas chegaram numa limusine cor de rosa. E ainda exigiu que parasse na porta, que é pras outras crianças verem que elas estavam chegando numa limusine. Porque Exu Bakira e Concheleva, elas são assim. Elas tem que chegar, elas tem que chegar lacrando. Elas tem que chegar causando. Não pode passar desapercebida. Acho que elas são do signo de leão. Que leão que é assim, né? Não sei porque eu não entendo nada de signo. Falei por falar. Falei porque me falaram. Tô passando a informação aí pra frente. Assim que elas chegaram na escola, elas deram de cara com quem? Com o Lúcio, o irmão delas. Que é uma criança que parece que ela não é alimentada. É uma criança que falta ali o quê? Uma farinha láctea. Falta ali uma sustância. Porque é uma criança pálida, mas é uma criança branca que parece que tá com anemia de verdade. É uma criança que meio um pouco me assusta. Aquele personagem eu acho um pouco assustador. Parece que ele não tem um viço. Parece que ele não é alimentado. Não come uma fruta aquela criança. E Exu Bakira e Concheleva, elas falam como se elas fossem uma pequena panela de pressão. Sabe quando a panela tá cozinhando e dá uns tch, 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 uns assobio assim? Elas falam assoviando. Aí elas foram, reencontraram o irmão, reencontraram o bolachão. E estavam ali animadas pra começar a aula. Tinha uma médica lá que ela dava um presentinho pras crianças. Assim que as crianças chegavam, ela dava um mimo, um pequeno mimo pra cada criança. E ela deu 20 mil pra cada uma. Vocês acham que elas gostaram? Não, acharam pouco. Por que Exu Bakira e Concheleva está acostumado o quê? Com Disney. Com limusine. Com luxo. E 20 mil pra elas é dinheiro o quê? De bala. Coitada da médica, eu fiquei com dó. De verdade. Porque ela deu de tão bom coração. A médica ficou, sabe quando a pessoa, tipo, perde o viço? Fica um... Um pouco abatida. Achei que a médica ficou um pouco abatida. Pensei eu, né? Imaginei eu na minha cabeça. E nessa escola, tava todas as crianças que ali interagem junto, né? Que é Jujuba, que é o Miguelzinho, que é a Kim. As crianças ali da banda Hi-Fi, tava tudo junto com eles. Mais o Lúcio, mais o Exu Bakira, Concheleva. E as crianças que habitam a cidade de Escatê. Porque a escola foi na cidade de Escatê. Então tinha lá uma criança que parecia muito boneco Chucky, segundo a Chubakira. O Miguelzinho, que é pra não perder o costume, que onde ele chega, ele já chega causando e cutucando todo mundo. Ele chamou a Chubakira de corna. Mas como que uma criança pode ser corna se uma criança nem namora, nem tem ninguém? Porque é uma criança, né? Mas a Concheleva não deixou passar barato não, porque elas são assim. Concheleva falou assim, olha, irmã, te chamou de corna. E inflamou ali uma briga que começou um bate-boca. E a Chubakira e a Concheleva, elas são debochadas. Elas já olharam o Miguelzinho e já debochou do cabelinho verde dele. Falou que parecia um repolho, realmente parecia. Quero inflamar? Não quero inflamar, mas parecia um pouco. Né? Viu um pouco de razão nas irmãs. Tudo bem que elas são crianças, e crianças se atacam assim. Não era nem pra eu achar isso certo, não faz certo. Não, não gostei. Gostei um pouco. Um pouco. Você gosta que eu percebi que me falta uma certa maturidade? Porque eu concordar com uma criança. De jogo. Aí a Chubakira foi e falou pra professora Bolachão por que que Miguelzinho, Jujuba e toda aquela criança tava na mesma turma dela, senão que ela tem sete anos, Miguelzinho tem quatro, Jujuba tem três, e por aí vai. Por quê? Aí a professora Bolachão falou que ficou com dó de Miguelzinho porque a mãe dele é nóia. E isso que ele tá falando é bolachão, que fique bem claro que não é o que eu acho. Tô só reproduzindo. Vocês perceberam que eu tenho medo do personagem de GTA? Porque como ela falou nóia e fala de dragona, eu já fiquei assim, ó. Meu Deus. Eu sou um personagem, Vivian. É um personagem. E acho que eu tô bem. Ai, gente, mas nesse momento eu fiquei com dó de Miguelzinho porque ele falou assim, ó. Pelo menos eu tenho mãe. Ai, não parece uma briguinha de criança mesmo, de verdade? Ai, eu me derreto. Ai, me derreto mesmo. É loucura? É, dane-se. Mas a Chubakira é aquele tipo de criança que ela tem que ganhar sempre. Ela tem que tá por cima sempre. Aí ela falou assim, ó. Eu também tenho mãe, Miguelzinho. Fala aí com o Cheleva, o nome da nossa mãe. Aí a Concheleva respirou, porque o nome da mãe é um nome que precisa respirar pra falar. O nome da minha mãe é Nath, Nathiele, Nathiane. Lohane Sobia de Albuquerque. Pumpe de Latestuane de Boda. Mais conhecida como Danusa Desi. De Medleone. O resto eu não realmente não consigo falar. O resto realmente só a Concheleva consegue. Mas no fim, a Concheleva resumiu e falou, pode chamar minha mãe de Vaneção. Aí a Bolachã falou assim, já que você chegar atrasada, eu vou apresentar pra vocês. Essa aqui é Rana. Rana é a velha, a Rana. Que é a professora de História. Sheila com X, que é a professora de Moda. E Cassandra era a professora de Teatro. E Cassandra perguntou se as crianças tinham algum talento. Mas na mesma hora, a Chubaki não deixou ela terminar de falar e já tacou na cara uma lista de talento que ela tinha. O engraçado é que uma fala, a outra completa. Porque a Concheleva falou, e minha irmã é técnica em, sei lá, falou mais uma lista de coisas. Só que elas têm sete anos. E como elas conseguiram tudo isso? Diploma de tudo isso? Concheleva e Chubakira tinham uma explicação pra isso. Que o segredo das irmãs terem um milhão de reais e ter toda essa formação é que elas vendiam diploma na Deep Web. Sheila, na hora, na hora, falou assim, vem cá, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Por algum acaso, vocês andaram vendendo diploma de médica pra uma tal de Jaqueline? Elas confirmaram que venderam sim um diploma com várias especialidades pra uma tal de Jaqueline Mandrake. Ó o verso fechando aí. Entendeu? E estavam lá conversando, interagindo, falando sobre o que tinha sido a aula. Chega do nada a Jujuba intimando o Lúcio. Falando assim, escuta aqui, Lúcio. Se você não quer nada comigo, devolve o telefone que eu te dei. Ah, mas as irmãs não esperaram cinco minutos. Já chegaram e falaram, fale baixo, pise fofo, você não fale mal do meu irmão. Fecha ela, irmã, fecha ela. E fecharam a Jujuba no meio de uma rodinha e começou um bate-boca digno de curtiço. Porque as irmãs são barraqueiras. Ainda mais se mexem um com o outro ali, elas vão pra cima mesmo, elas não estão nem aí. Seja quem for. Seja uma criança de três anos ou um homem de trinta. Elas vão pra cima. Aí foi todo mundo se chutando, as professoras, em vez de falar, criançada, não vamos brigar. Vamos ser amiguinhos, que é o que a gente esperava. Mas as bonitas assistiram. Talvez seja até pedagógico isso. Deixar as crianças aprenderem a resolver seus próprios problemas. Sei que foi má bate-boca do que aula. Aliás, foi só bate-boca. E no fim, elas foram embora na sua limusine, se despedindo dos amigos assim, ó. Tchau, criançada pobre. Estou indo embora na minha limusine. E Shubakiri com Sheleva, elas nos ensinam uma coisa. E uma coisa que é muito real na vida real. Fora do jogo. Que a gente pode xingar. Até se pegar com os irmãos. Mas ai de quem levantar a voz pro irmão da gente. E no fim, só a gente pode arregaçar o irmão da gente. Pode humilhar o irmão da gente. Pode xingar ele tudo quanto é nome. Mas ninguém mais. E é assim que tem que ser entre irmãos, né? E é isso. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me segue nas minhas redes sociais. E mande quem você quer ver aqui. Porque eu estou adicionando... Quem vocês pedem muito, eu adiciono na lista. Ah, eu quero mandar um beijo. Sabe pra quem? Sabe pra quem eu vou mandar um beijo? Para Paola Celso Russomano. Beijo, Paola. Não é minha terapeuta. É uma seguidora. Ela tem ideias incríveis. E ela é investigativa. Paola é investigativa.